Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e ontem devido a alguns problemas no áudio não deu para completar a aula inteira porém agora vamos dar continuidade ainda dentro do tema competência comum e suplementar do município em comum com o Estado e a União e uma dessas competências também é promover a construção de moradias, condições habitacionais e saneamento básico também combater a pobreza e a marginalização a marginalização aqui não estamos falando de bandidos, mas sim aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade na marginalização, que não tem um emprego formal, que não tem uma residência própria então essa é uma forma de marginalização e promover a integração das comunidades desfavorecidas que é justamente o que eu estava falando anteriormente essas pessoas que vivem às margens da sociedade em locais onde eles não possuem suas moradias próprias onde não tem saneamento básico onde o Estado se faz menos presente e também registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas explorações de recursos hídricos e minerais no território então também isso é uma competência do município em comum com o Estado e a União está acompanhando e fiscalizando a exploração dos recursos hídricos e minerais no seu território porque o município recebe os reuters pelas extrações desse tipo de recursos hídricos e minerais no território do município estabelecer e implantar políticas de educação de trânsito como eu tinha explicado anteriormente que os municípios têm a competência de legislar sobre o trânsito local tudo definida em lei complementar já o artigo 15º diz assim exercerá competência suplementar a legislação federal e estadual no que for peculiar aos seus interesses então quando não existiu uma lei federal ou uma lei estadual o município tem essa prerrogativa de regular essa matéria para o seu interesse para arrecadar mais tributos e também para ampliar as competências e autonomia do município então é isso aí pessoal complementando a aula de ontem essa é a nossa quinta aula da lei orgânica de São Luís de Montes Belos tá certo? se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscreve aí não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas de todas as notícias que estão acontecendo no Distrito Federal e em especial aqui no Estado de Goiás se você já é inscrito deixa aquele like deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo mas não deixa de se inscrever aqui no canal para me ajudar a chegar aos 10 mil inscritos me ajuda aí para eu poder continuar oferecendo a vocês todo esse conteúdo gratuito aí tá certo? um abraço do professor Chagas foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público fiquem todos com Deus um abraço do professor Chagas e valeu!